E aí, gente, aqui ó, estou aqui na região do Joia, estou trazendo clientes para fazer a apresentação de casas verde e amarelo, gente, eu estou com uma casa que tem laudo que o valor é acima do valor pedido pelo proprietário na casa, o que isso quer dizer? Quer dizer que dá para a gente embutir um pouquinho da entrada nesse laudo, né, que é na aprovação do crédito imobiliário, gente, dá uma olhada, essa casa também tem 30 de fundo, tem um terreno grande, coisa que é rara aqui em Timon já, né, mas deixa eu mostrar essa casa para vocês, olha o tamanho da frente, tem um portão em ferro, dá uma olhada, já tem cerca elétrica, estou aqui com clientes apresentando para eles, mas tenho que aproveitar e apresentar para você também. Dá uma olhada, tem ali, ó, corredor, aqui, ó, porta em ferro, forno em gesso, janela em ferro também, com vidro, revestimento na parede, olha, muito bonita essa tendência, né, fazer uma cozinha estilo americano, estilo ilha, bem diferente do tom, ó, bonita, com três bancadas, né, ali a porta, da área de serviço, aí vamos aqui, apresentar este imóvel para você, ele apresenta aqui, ó, aqui tem um quarto, ó, é grande o quarto, o teto alto, bastante alto o teto, e aqui tem o banheiro social, alto o tamanho e a altura do teto deste banheiro, também todo verde batua, né, muito bonito esse banheiro, em termos de altura, o banheiro alto, ele dá uma qualidade melhor de temperatura, né, aqui é um outro quarto, né, o quarto que fica no meio do quarto suíte, né, e aqui, o quarto suíte, para vocês, ó, tá aqui, ó, paramento, ó, muito bom, essa casa, ela tem um valor de avaliação acima do valor pedido pelo construtor, então dá para colocar aí um valor que ajuda na entrada, aí o restante é a GTS, e o restante pode ser uma negociação com o construtor e o comprador, essa casa fica aqui no joia, tem três quartos com suíte, é excelente acabamento, ela, de perto, dá para você ver que é uma casa muito, de muito bom gosto, e ela tem um lote grande, mostro aqui o corredor para vocês, ó, corredor, ó, tá coberto, aqui tem um porto da área de serviço, ó, já tem até um morador ali, ó, aqui tem uma pia, olha o quanto essa casa é grande, são 80 metros construídos, e o lote tem 30 de fundo, já vai ser entregue no cerco elétrico, obviamente, toda limpa também, dá uma olhada, ó, o quanto ainda tem espaço aqui no quintal, dá para você fazer uma área gourmet, né, como a fossa é na frente, dá para fazer até uma piscina, uma térmica, para você aí se refrescar no final de semana com sua família, gente, essa casa está com preço excelente, agora o valor eu vou apresentar para quem entrar em contato e perguntar sobre esta casa já pronta no ponto de morar aqui no Jóia, aqui em Timon, então, gente, quer saber mais sobre essa casa, entra em contato comigo com nossos consultores, nós vamos apresentar ela para você, ó, a casa está aqui, ó, a casa está aqui, ó, no ponto de morar, com preço excelente, excelente acabamento, perfeito, forro em gesso, 3,4 com suíte, então, o que vai ficar faltando agora? Somente uma coisa, o quê? Nós vamos ficar aguardando por você!